Vamos falar do Coritiba, Coritiba se prepara para enfrentar o Fluminense na próxima segunda-feira às sete horas da noite no Estádio Major Antônio Couto Pereira pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Nicolas França. Muito bom dia, Osmar Antônio. Pela primeira vez desde que assumiu o comando do Coritiba, o técnico interino Thiago Kozlowski não sofre com a ausência de jogadores por causa de suspensões na preparação para o duelo da próxima segunda-feira contra o Fluminense no Couto Pereira. Lembrando, para o jogo contra o Goiás, que foi a estreia do Thiago Kozlowski, aquela partida que quebrou a série de 18 partidas do Coritiba sem vencer, ele estava com pouquíssimas opções de meio de campo, tanto que teve que colocar pela primeira vez o Matheus Bianchi como titular. Até então, o Bianchi havia apenas entrado no decorrer de partidas sob o comando do Antônio Carlos Zago. No duelo seguinte com o América Mineiro, o problema persistiu no meio de campo e aí teve que ser precipitada a estreia do Fran Sérgio. Tinha acabado de chegar e ainda não possuía a condição física ideal, tanto que teve que ser substituído na segunda etapa. Nesses dois jogos, aliás, o Kozlowski ficou sem opções para mexer no time, no setor. No banco de reservas, apenas o garoto Jean Gabriel, que havia acabado de subir da equipe sub-20 e nem sequer fez a sua estreia ainda como profissional do Coritiba. Contra o América, inclusive, teve que improvisar ali no setor, colocando de forma mais avançada em campo os laterais Diogo Batista e Vitor Luiz. No jogo da última rodada, domingo contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, a principal ausência foi no ataque. O Aleph Manga, desta vez suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Caio César entrou na equipe para formar um quarteto ofensivo, com o Marcelino Moreno, o Robson e o Rodrigo Pinho. Agora, o treinador já tem mais opções. Tem a volta do Manga, do Henrique, que também cumpriu suspensão no último jogo, pode retomar o seu posto na zaga. E ali no meio de campo, que tanto preocupou nos dois primeiros jogos, já passa a ter mais alternativas. Por exemplo, dois jogadores que parecem ter se firmado como titulares sob o comando do Kozlowski, o Bruno Gomes e o Bianchi, que começaram a partida em Belo Horizonte. Além disso, o Andrei e o Fran Sérgio, que entraram na segunda etapa. E tem também os jogadores que vão voltando de lesões. Casos do Lisiero, que já treina com o grupo, deve ficar à disposição para a partida contra o Fluminense, pelo menos no banco de reservas. E também o William Farias, que na fase final de recuperação, aquela transição entre o departamento médico e as atividades de campo, o que é um alívio para o Thiago Kozlowski. Esses três jogos, o Curitiba sofreu muito com ausências e com trocas de perda de jogadores. Nós chegamos a ir para jogos sem ter nenhuma troca no meio do campo. Nós tivemos que adaptar jogadores de outras posições no meio, para que a gente tenha uma oxigenação durante o jogo, para não deixar... Porque quem controla o meio é onde as coisas acontecem. Então é importante esse setor do campo, você estar sempre disputando e jogando, enfim. E mais uma opção para o meio de campo, o Coxa Branca pode ser confirmada nos próximos dias. Perfis de torcedores do Atlético Nacional, lá da Colômbia, cravaram ontem à noite que foi fechado o negócio para o Seba Gomes. O volante colombiano, 27 anos de idade, capitão do Atlético Nacional, vir jogar no Coritiba. Por aqui, no clube, ainda os dirigentes mantêm certa cautela, já que a negociação teve várias reviravoltas, mas há sim otimismo nos bastidores de fechar, de anunciar então o Seba Gomes como o próximo reforço do Coritiba. Enquanto isso, o clube também segue esperando uma resposta do argelino, Islan Slimani, 35 anos de idade, maior artilheiro da história da Seleção Nacional da Argélia. Mas, é claro, esse atleta de vasta experiência, inclusive no futebol europeu, ainda tem outras propostas. A Malisa, o melhor para a sua carreira e o Coritiba, por enquanto, segue no aguardo. Osmar? Correto. Muito obrigado, Nicolas França. Com as informações do Coritiba, já já vou falar a respeito do jogador do Coritiba, que ontem foi denunciado pelo Ministério Público lá de Goiás. Olha, ontem saiu a notícia já à noite, o Ministério Público de Goiás ofereceu a terceira denúncia contra, dentro daquela operação, penalidade máxima, e mais alguns jogadores foram denunciados no esquema de apostas, de manipulação de resultados. Ontem, jogadores que foram denunciados, o Dada Belmonte, do América Mineiro, o Aleph Manga, do Coritiba, o Igor, jogador do esporte, o Jesus Trindade, ex-jogador da equipe do Coritiba, o Pedrinho, ex-atlético paranense, que assinou um contrato agora lá com o Shakhtar, o Sidley, ex-Cuiabá, e o Tony Anderson, aquele mesmo que passou pela equipe do Coritiba. Foram os jogadores denunciados nesta terceira fase aí do Ministério Público lá de Goiás. E aí